O grande jogo do campeonato futsal atendeu as expectativas e resultou em um jogo emocionante. Resolveu apenas 5 segundos a partir do final da partida. O São Paulo Braga venceu por 4 a 3, com o objetivo da vitória a ser apontado pelo ex-benfiquista Fábio Cecílio. Marcou na partida, Robinho, que também trocou os igles por SP. Braga no início do tempo marcou ao tiro os objetivos dos Arsenalistas também apresentavam um valor próprio de Léo Gugio. Diego Nunes, Jacaré e Gonçalo Sobral marcaram para os encarnados. Com esse resultado, SP, Braga sobe para a liderança com 41 pontos, deixando o Benfica para trás. Com os mesmos 38 pontos que o esporte, que tem menos um jogo. Depois de vencer esta temporada no esporte, SP, Braga também vence em luz, alcançando um feito sem precedentes no futuro português.